Música Seja a bancada Fretilin, a de seto Lunginos Guterres Lopes informa, Fretilin se ela participa e eleição da Comissão de Comissão Anticorrupção quando o governo mantém o candidato na rua, tambem Fretilin considera que cada governo oposição se dá o consenso. Temos que não é o direito do governo. Nós somos deputados, deputados, bancados. Nós somos política, nós somos posições. Também o deputado não é? Não é o processo, nós temos que ter tido na bancada do CNRT, bancada do governo, nós participamos. Então, eleição da Comissão Anticorrupção, nós temos que ter candidato na rua. Então, vai ser candidato na rua, não vale a pena. A gente não é a audiência. Fretilin participa para o ato. Ele tem consenso. Se ele tem candidato na rua, que é o reserva? Lá é a consenso. Então, nós participamos. Antes do Parlamento Nacional, a Zenda ONU, eleição da Comissão Fom CAC, mas a realização também foi o entendimento entre a bancada oposição no governo. O candidato da Comissão Fom CAC, no período, não se tornou a reunião no Rio de Janeiro, não se tornou a reunião no Rio de Janeiro, não se tornou a reunião no Rio de Janeiro, não se tornou a reunião no Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro. Júnico Cienti, Zé Medos Santos, Jemén.